Do livro Vida Feliz, qual é o psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, lição número 105. Não deite os espaços mentais para os pensamentos vulgares. Preenche todas as brechas com ideias e edificação de assim da felicidade própria e alheia. É na mente que se iniciam os planos de ação. A mente ociosa cria imagens infelizes que se corporificam com alto poder de destruição, consumindo quem as elabora e atingindo as outras pessoas. Luta com vontade para que a hora vazia não se preencha de lixo mental, tornando-te infeliz ou vulgar. Paz e bem, meus irmãos.